1 minuto, 1 minuto, 1 minuto Entra de novo, com o baixo do esmagarrato Entra por dentro Cuidado espl constrained Isso, mata a perna, mata isso, anda pro lado Mata as duas pernas Tranquilo Olha a espada aí hein, cuidado com a espada de tesouros, é ruim hein. Olha o Gênero, entra. Acho que eu tenho um wrestler também. 15 segundos, 15 segundos, deixa ele subir não. Não deixa ele subir não, deixa ele pro baixo. Deixa ele aí. Obrigado, bom. Láquitos de bola, heights. Láquitos de bola, ligueu. Láquitos de bola do top do seu dedo. A futeira torta pelo lado do avés. A futeira torta pelo lado. Sei lá. Edith, surfe! A pegada, Eugênio! Pegue ele comigo, vá com ele! Vai a pegada logo, Eugênio! Na sua do pulso! Boa, boa, boa! Corre pras costas! Corre pras costas, Eugênio! A sua do pulso, Eugênio! Mata a manga dele! Eugênio, mata a manga dele! A sua do pulso, a sua do pulso, bora! Ae, boa! Mata essa mão direita dele, vamos lá! Matou essa esquerda, já era! A sua, a sua, a sua! Entra de novo, entra de novo! As duas lá na manga dele! Entra, Eugênio, entra! Dá uma vantagem pra você, Eugênio! Entra pro lado da manga, Eugênio! Lá da manga! Tem que entrar pro lado da manga, Eugênio! Pega a manga dele de novo! Controla a manga dele! Tem que entrar pro lado da manga, Eugênio, que ele tem apoio! Agora dá pra entrar, hein! Lá embaixo, lá embaixo! Controla a manga dele! Bombeiro! Bombeiro! Pegada em cima aí, Eugênio! Pegada essa pegada em cima aí, ó! Dois minutos, Eugênio! Para a pegada, Eugênio! Dois minutos! Tá ganhando de uma vantagem! Estou a pegada, Eugênio! Aê! Boa, boa, boa! Paca pra baixo! Paca pra baixo! Boa! Passa a guarda! Passa a guarda! Passa a guarda! Fica no controle! Fica no controle! Vou tá lá do lado, Eugênio! Meus pontos, Eugênio! 2x0! Quantos pontos? 2x0! Cinco minutos! 1 minuto e meio Eugênio, 2 a 0 para você Eugênio, a mesma coisa Mão na gola Mão na gola e mão na perna Igual, igual Simão, amigo, pessoal Eugênio, irmão, irmão, irmão Eugênio, irmão, irmão Eugênio 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 Mostra essa pegada dele aí, Eugênio Agora, agora vai, Eugênio, chacoalha Chacoalha que vai Ando e chacoalha Aê, aí, mesmo Boa, Eugênio, aí mesmo Enterra ele, enterra ele Chacoalha, Eugênio, chacoalha 1 minuto, Eugênio, só vai na certa 1 minuto Calma, calma, na boa Só vai na certeza, 1 minuto Chacoalha 40 segundos, Eugênio Só vai na certeza Dá pra riscar, hein, Eugênio Dá pra riscar, hein, Eugênio 30 segundos, Eugênio Chacoalha, chacoalha, Eugênio Chacoalha, chacoalha 15 segundos, Eugênio 15 segundos, não deixa ele fechar a guarda, não 10 segundos, continua aí 10 segundos, Eugênio Calma, calma Fica aí, fica aí Fica aí que tá de boa Fica aí, Eugênio Já era, Eugênio Fica aí, fica aí Ganhou Boa Boa